NERDES! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. E dessa vez eu vou trazer mais uma arte que eu fiz já um tempinho atrás aí, naquela época que eu tava reproduzindo uns trabalhos do Dallas Rayburn. Um cara que usa luz e sombra no grafite, no papel e também com tinta, né? De um jeito que eu adoro, assim, o cara faz isso de uma maneira que eu acho incrível. Então, pra poder aprender com ele, eu decidi aí tentar copiar algumas artes dele, reinterpretar algumas coisas, pra analisar o que que ele faz em luz e sombra que eu gosto tanto. E dessa vez eu tô usando isso que eu percebi no trabalho dele tentando aplicar esses conceitos em uma imagem que eu achei ali daquele cara ali que eu não sei como que eu achei ele, mas eu achei ele no Google. Então, tá aí a referência. E como hoje eu estou desenhando um rosto, eu queria dar mais alguns detalhes do que vai acontecer nos próximos meses e responder algumas das perguntas que vocês me enviam por aqui e pelo Facebook também. Quem segue o canal tá ligado que tem um curso novo sendo produzido. O primeiro curso que eu lancei foi o Introdução à Pintura Digital. É um nível mais iniciante, né? Eu explico o básico desde o começo e esse curso vai ter uma continuação também, né? Com outros assuntos mais avançados de pintura e principalmente na ideia de reproduzir materiais diferentes, né? Vido, madeira, pele, né? Quais são as particularidades que cada um desses materiais tem, além de outras dicas de cenário, iluminação indireta e coisas assim, muito maneiras que estão pra vir por aí. Mas antes da gente continuar avançando nos próximos capítulos dos cursos de pintura, eu tô montando um curso de desenho. Que é algo que muita gente falou, ah Gui, eu não me sinto confortável pra fazer um curso de pintura. Eu não desenho nada ainda, né? Eu preciso dessa introdução ao desenho também. E essa é exatamente a minha proposta do que eu tô fazendo agora e que vou lançar nos próximos meses. Talvez aí mês que vem ou no finalzinho do mês que vem ou no começo do mês que vem ainda, tá? Sem uma data fixa, mas é no mês que vem que vai ter bastante coisa acontecendo nesses próximos dias. Então, eu já tô produzindo muita coisa nesse tempo agora que eu tô aqui produzindo vídeo pra vocês também. Então, me perdoem aí pela demora em subir mais vídeos novos. É que eu tô trabalhando em um monte de outras coisas ao mesmo tempo também. Inclusive, uma parada com jogos, pessoal. Eu falei pra vocês há um tempo aí que eu tenho muito interesse em trabalhar com games. E graças a esses vídeos e a minha declaração desses interesses também, tem coisa legal aparecendo aqui pra mim. Então, eu peço desculpas aí pela falta de vídeo, né? Ou daquela frequência que eu tava tendo antes, porque realmente eu tô fazendo um monte de outras atividades ao mesmo tempo. Então, esse curso novo vai ser uma introdução a vários fundamentos do desenho. E pra isso, eu escolhi um tema, que é abrangente, mas ainda assim é o que a gente consegue aprender bem aprendidinho no tempo que a gente tem no nosso curso. E vai ser ótimo pra começar os estudos. É a cabeça humana. Mas só a cabeça, Gui? Então, por enquanto, sim. Se você entender os fundamentos de como usar a simplificação de planos, linhas guias pra girar esse rosto no espaço, né? Em 3D, só que no papel e na sua mente, você vai ter uma base pra aprender muito mais facilmente qualquer outro assunto de desenho. Inclusive o corpo, que vai envolver outras mecânicas mais complicadas que merecem muita atenção. Então, pra fazer tudo da melhor forma que eu posso, eu vou dividir esses dois assuntos. O rosto humano e o corpo humano. E o que vai ter nesse curso, Gui? Bom, vai ser um guia completo de como construir um sistema de esboço pra que você possa criar o rosto humano em qualquer ângulo. Mas, Gui, eu posso fazer um work com esse guia? Um mago? Personagens femininas? Masculinas? De que estilo? Né? Qual que é o estilo do curso? Como o foco são esses fundamentos, a gente vai ver algo mais realista a princípio. As proporções humanas mais reais, porém, com isso, você pode aplicar em qualquer estilo e em qualquer personagem. Seja cartoon, comic, mangá, seja um monstro, seja mais humano, seja menos humano. O que importa é que vai ser a anatomia da cabeça humana, então tem que ser algo, pelo menos, humanoide, né? E mais no final desse curso também, haverão explicações pra cada um desses estilos. A gente vai ter umas aulas bem detalhadas de cada estrutura do rosto humano. Então, olho, nariz, boca, orelha, cabelo, barba, tudo isso a gente vai ver bem pertinho como é que funciona. Indo muito além do que a gente já viu aqui no canal com o Sketch Time, né? O Sketch Time é quase como se fosse um resumo do resumo do resumo. E o que a gente vai ter lá vai ser algo bem mais denso, bem mais interessante, focado realmente em você conseguir fazer qualquer outro tipo de desenho utilizando esses conceitos. Além de expressões faciais também, e algo que eu gosto muito, são dicas de como estilizar tudo isso, é pra produzir algo que não é exatamente mangá ou quadrinho, é algo que é uma parada meio Disney Pixar, né? Aquele estilo meio de animação, que é um pouquinho cartoon, mas um pouquinho realista, que eu gosto bastante e que eu tento fazer aqui no canal também. Se você não sabe desenhar nada, vai ser a introdução perfeita pra você começar a desenvolver o seu traço e aprender os essenciais do desenho. Se você já desenha e quer aperfeiçoar o seu trabalho, vai ter muita coisa legal pra você também. Mas Gui, e o corpo, né? Então, galera, como eu disse, esse é um outro assunto muito vasto e sem uma boa base desses fundamentos do desenho, de simplificação, de planejamento, de esboço, que é o que a gente vai treinar com o desenho do rosto. Fazer o corpo é muito difícil, se não impossível, né? De forma que fique realmente assim, ó, você tem um modelo mental agora de como desenhar o corpo humano em qualquer pose, né? Pra você chegar nesse nível, é muito importante que você tenha esses entendimentos desses essenciais. Eu tô usando essa ordem, separando esses assuntos pra que vocês tenham o máximo proveito possível. Então, galera, os próximos cursos serão este, né? Sobre o rosto humano, vai ser o mais recente aí que vocês vão ver surgindo, pra que você possa fazer qualquer rosto, em qualquer ângulo, em qualquer estilo. E a continuação dos cursos de pintura digital, que vai pegar aí também temas mais avançados. E quanto à data de lançamento, assim como da última vez, eu não tenho uma data fixa pra esse lançamento, mas está bem próximo. Então, pra você não perder o descontão do lançamento, assina o seu e-mail na minha lista. É só você ir em palavranerd.com barra assinar, ou clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo também. É só você escrever seu nome e e-mail, e belezinha, você já tá cadastrado. Assim que eu tiver mais informações sobre o curso, mais descontos, eu vou poder mandar pra você de forma direta. Você não vai ter que ficar esperando eu falar aqui no canal. A faixa de preço vai ser algo similar ao que a gente já tem no nosso curso de pintura. E a minha ideia, realmente, é criar essas séries de coisas pra que a gente possa ir todo mundo junto aprendendo aí no nosso ritmo e desenvolvendo cada um desses assuntos com o tempo. É legal que, assim, a gente tem tempo, né? A gente tem esse espaço pra poder praticar e treinar e fazer as coisas da forma certa, que é com muito esforço. Agora, a última pergunta que vocês também me fazem aqui no canal, nos comentários e nos outros lugares, é quando que vai rolar novos descontos, descontos mais grandes, assim, do curso de introdução à pintura, que já foi lançado, né? Bom, vocês sabem aí que existe um belo dia em novembro, aí uma sexta-feira, então quem quiser esperar, eu acho que vai ter uma oportunidade legal aí pra vocês nesse dia também. Então, pessoal, vocês viram aí que até agora eu tô aqui fazendo este rosto e aqui eu também tô tentando usar aquele conceito de Core Shadow, que é a ideia de que normalmente vai haver ali uma área menos iluminada no rosto ou em qualquer forma, né? Então, esse é um conceito que eu não utilizava com tanta força antes, eu acho que, eu não sei muito bem porquê, mas o Dallas Rayburn, ele meio que usa isso de forma bem inteligente, bem interessante. Então, vocês podem ver que tem alguns lugares no rosto desse meu personagem aqui, que ele tá simplesmente com a divisão desse meio tom cinza e desse tom mais escuro, né? Eu adicionei esse tom mais claro, mas ainda dá pra colocar um tom mais escuro do que o tom daquela sombra ali, que é o que vai ter nessa transição, né? Entre sombras, entre luz e sombra, vai ter ali nesta transição. Eu acho muito legal ver como que esses pequenos detalhes podem dar uma impressão mais realista no formato do seu desenho. Isso que é muito interessante, né? A melhor forma de você demonstrar os volumes de uma superfície é iluminando ela. Então, isso que é o legal dessa parte de pintura digital também, que é muito mais sobre entender como funcionam os formatos e a iluminação nesses formatos, muito mais além do que qual o brush ou qual a coisa, e não sei o que, né? Que é aquele problema. Isso são coisas que a gente simplesmente tem que tirar do nosso caminho, porque a gente tem que aprender realmente a usar as ferramentas, a fazer o melhor com o que a gente tem. E depois que a gente tira isso do caminho, o mais importante realmente é os conceitos, os fundamentos, e realmente aprender tudo como se fosse da forma tradicional, né? Não tem nada, assim, super exclusivo do ensino de pintura digital que você não tenha num estudo mais tradicional de arte. Isso que é o legal, né? Muita gente fala, ah, mas no computador, né? Acho que deve ter alguém que fale isso. Acho que eu já li isso uma vez ou outra aqui no canal. Mas no computador é fácil. Não é, porque o que importa são os conceitos. Se você tem os fundamentos, você vai conseguir aplicá-los em mídias diferentes, e é isso que importa. E esse é o nosso estudo final aqui, pessoal. Desculpa aí a falta de vídeos, eu tô tentando postar dia sim, dia não, pra que sempre tenha alguma coisinha legal acontecendo aqui no canal. Esse vídeo foi meio que só informativo, né? Pra que todo mundo fique esperto, fique ligado no que tá acontecendo, e no que vai acontecer aqui nos próximos meses. Mas eu quero também produzir mais artes. Eu tô com uma muita vontade de fazer fanart de novo. Tem bastante personagem original aqui, recentemente, no canal. Mas eu quero fazer uns fanarts aí também. O pessoal tá me pedindo muito a versão nova do Goku. Eu tô cogitando bastante fazer isso. E também alguma coisa com tema de Halloween, quem sabe? Bom, é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela presença aqui no canal do Palavra Nerd. Valeu e falou! Tchau!